O Grupo de Trabalho do Transporte do Entorno do Distrito Federal, composto por representantes do Ministério dos Transportes, da empresa Infra S.A., da Agência Nacional de Transportes Terrestres e das Secretarias de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, foi recebido no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, pelo secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, e pela secretária do entorno do DF, Caroline Fleury. A ideia do grupo é implantar no entorno o modelo de transporte coletivo em operação em Goiânia e região metropolitana. O governo federal constituiu há pouco um grupo de trabalho para que pudesse entender os detalhes do sistema para tomar decisões mais acertadas e parte desse trabalho está nessa visita aqui à região metropolitana de Goiânia, que é um caso real, já implementado, para eles entenderem exatamente como foi feito aqui para poder, a partir daí, ter referências de melhores práticas, etc., para que possa ser utilizado no entorno do DF. Para que as mudanças necessárias ocorram, é preciso repartir responsabilidades e custos do transporte coletivo do entorno entre os governos de Goiás, do DF e governo federal. A partir da criação de um consórcio interfederativo envolvendo o governo federal, o Estado de Goiás e o DF, você criaria essa autarquia independente para fazer toda a gestão do sistema. A ANTT continuaria ali no seu papel de fiscalização, entrando só como fosse necessário, e com isso você daria esse compromisso de governança e de gestão para o sistema. Então, é isso o que está sendo proposto, porque a partir daí, enquanto isso não é feito, você não tem mecanismo para pagar subsídio, então a única forma de equilibrar o sistema é repassando para o usuário. Apesar das frequentes críticas dos usuários, o transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana é considerado eficiente a nível nacional. A passagem custa R$ 4,30 e está congelada desde 2019. E o sistema tem integração, o que permite ao passageiro fazer mais de uma viagem, pagando valor único pelo período de duas horas e meia. No entorno do DF, teve reajuste recente de 8,56%. Em algumas cidades, como Lusíânia e Novo Gama, a passagem chegou a R$ 11,00 e não há integração. A região metropolitana de Goiânia funciona, tem funcionado, então é da gente olhar, principalmente nessa questão de governança, a gente precisa do consórcio interfederativo para que essas decisões sejam tomadas também na região do entorno e principalmente a gente baratear as passagens, mas com qualidade também, porque a gente tem passagens altíssimas e de péssima qualidade. No entorno, mais de 220 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente. Hoje, há problemas de todos os tipos com o sistema. Horários de ônibus, não tem essa questão organizada do passageiro saber a hora que ele pode ir, para que terminar ou pegar tal ônibus, também a volta dele. Como é muito sazional, vai cedo e volta de tarde, esses ônibus ficam parados no DF sem poder rodar, então isso também carece muito, porque você tem que sair da ponta do município e chegar até a rodoviária. Então, nós precisamos integrar, nós precisamos repensar esse modelo para que realmente funcione. Goiânia e Curitiba são os modelos que estão em análise pelo grupo de trabalho do transporte. A implantação, de fato, de um novo sistema nos municípios do entorno ainda vai levar tempo. O grupo de trabalho tem um prazo de duração de seis meses, prolongado por mais três meses. Então, a tendência é que esse ano a gente entregue um relatório para o secretário-executivo do Ministério do Transporte sobre o tema e a gente espera que esse relatório traga propostas e saídas para tomar a decisão política, pensando no subsídio, que o subsídio permite que a gente tenha uma tarifa mais módica para o usuário, mais barata para poder utilizar no dia a dia. Obrigado.